Música Servidores da Assembleia Legislativa participaram da reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente para apresentar oficialmente o programa Pegada Ambiental. A iniciativa desenvolvida pelo sindicato e pela associação dos servidores propõe ações permanentes com foco na sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Um momento tão delicado que vive a humanidade no que diz respeito ao planeta, no que diz respeito ao meio ambiente. Então a Assembleia acolheu, grande parceira, isso é muito importante porque isso faz com que a gente perceba e nos dê bastante esperança que não só as pessoas ou as entidades sem fins lucrativos, mas também o parlamento, uma instituição forte que tem bastante poder para colaborar para que as gerações futuras possam usufruir desse meio ambiente que hoje ainda nós estamos tendo oportunidade de tê-lo dessa maneira. Na reunião, os realizadores da campanha entregaram sugestões de uma indicação e de um projeto de lei que devem começar a tramitar no parlamento catarinense. É um projeto de lei que trata o patrimônio cultural do estado de Santa Catarina e com essa declaração, então, as árvores de tamanhos monumentais passam a ser esse patrimônio natural. A segunda proposição legislativa trata-se de uma indicação que institui o programa de classificação dos arvoredos de tamanhos monumentais no estado de Santa Catarina. Além do encaminhamento das duas proposições, o programa Pegada Ambiental prevê uma ação já para a próxima terça-feira, quando é comemorado o Dia da Árvore. A gente vai plantar as três plantas símbolo de Santa Catarina na frente da Assembleia. A árvore símbolo de Santa Catarina, que é a embuia, a espieira santa, que é a planta medicinal símbolo de Santa Catarina e o pau-brasil. Isso para quando a gente receber visita de grupo, de colégio e até de pessoal de outros países que vêm visitar o Poder Legislativo catarinense, ver as três plantas símbolos aqui na frente da Assembleia também. Então, um momento histórico, histórico, e eu acho que a sociedade toda vai querer participar. Hoje estamos plantando uma sementinha e que lá na frente realmente a gente consegue fazer florestar bem. E nós soubemos da necessidade que cada dia que passa a gente sabe que o meio ambiente é realmente o quanto que é bom para a gente e temos que cuidar. O presidente da Comissão de Meio Ambiente destacou a importância da iniciativa, principalmente no momento atual, quando muito se debate sobre os impactos das mudanças climáticas em todo o mundo. essa atividade da FALESC e do Sindicato Servidores da Assembleia Legislativa deve contagiar os catarinenses no sentido de que nós compreendamos a importância da preservação ambiental para a continuidade da vida marinha em todo o planeta. Nós temos compromisso com a preservação da vida e a manutenção daquilo que nos sustenta, que é o meio ambiente.